A pedido do vereador Inácio JB Filho, a TV Câmara está hoje na Missão Vida, instituição de grande importância para o município que vem realizando um trabalho de recuperação de dependentes químicos. Nessa reportagem, vamos ver o trabalho desenvolvido pela instituição e as necessidades da mesma. Renato, como funciona o seu trabalho aqui na Missão Vida, você que é vice-presidente da entidade? Então, nós trabalhamos no intuito de angariar fundos, de conseguir doações para a gente manter essa entidade que passa sempre por dificuldades. Então, o nosso intuito é sempre correr atrás das empresas, levantar fundos, correr atrás de doações e estar aqui pelas manhãs ministrando a palavra, que é o que a gente entende que tem fortalecido e trabalhado na vida dos alunos aqui enquanto reeducados. A Missão Vida tem cada vez passado mais credibilidade à sociedade pelo trabalho que está desenvolvendo. Isso acaba ajudando de alguma forma nessa busca por recursos? Com certeza. E o que nós queremos é isso, que mais pessoas conheçam o nosso trabalho para que essa credibilidade possa atingir mais e mais pessoas. Porque muitas pessoas não sabem o que está acontecendo aqui. Às vezes escutam falar, mas quando elas veem o resultado, que você vê vidas aqui que começaram o seu tratamento e se recuperaram e vão lá para fora, a hora que as pessoas veem, eles começam a acreditar, começam a ver e isso estimula eles até a contribuir. Então, o nosso intuito é esse, fazer que o trabalho seja conhecido. A falta de parcerias públicas, de convênios, dificulta o trabalho do Missão Vida? Dificulta muito, porque o que a gente vive hoje, basicamente do que a gente vive, é de doações por meio do carnê, que a gente tem uma contribuição que a pessoa faz mensal, às vezes a pessoa deixa de fazer, e tem essas doações. Isso dificulta muito, porque da onde nós vamos tirar? E muitas vezes o pastor tira dele, tira da igreja para manter. Então, é com muita dificuldade que a gente toca. Tocamos mesmo, porque nós queremos ver a diferença aqui, a diferença nessa cidade. A Missão Vida acaba ocupando um papel que não deveria nem ser dela, mas sim das instituições públicas, da prefeitura, do governo estadual e federal. Eu acredito que sim, eu acredito que esse é um papel na saúde pública. Só que nós não temos amparo, nós não temos ajuda de nenhum dos órgãos, tanto social quanto a parte de saúde pública. Então, se eles não ajudam, a gente tem que buscar essa ajuda de onde nós conseguimos tirar forças. Ivanil, em que condições você chegou à Missão Vida? Eu cheguei um morador de rua, debilitado fisicamente, espiritualmente. Aí foi a oportunidade que a assistência social me ofereceu de eu vir para cá. E aí eu aceitei essa ajuda. Hoje, graças a Deus, eu sou outra pessoa. Você está há quanto tempo aqui e como é esse processo de reabilitação, de fortalecimento? Ah, eu já estou aqui hoje, está fazendo seis meses que eu estou aqui. No começo não foi fácil, muitas atribulações eu passei aqui. Já tive muitas inimizadas aqui dentro, mas eu perseverei até aqui, né, para mim procurar sair lá fora, lá e dar o melhor para a minha família, porque eu tenho mulher, eu tenho filho, então eu preciso ficar aqui, me sustentar melhor aqui para me dar um auxílio melhor para eles, né. Aqui o tratamento normalmente dura seis meses. Você que está completando seis meses hoje, pretende continuar? É, eu completei meus seis meses hoje, né. Eu tenho em vista, no meu ponto de vista, para eu ficar mais três meses aqui, né. Com a oportunidade de eu arrumar um serviço e já sair daqui empregado. E como é que é o relacionamento com os organizadores, com os responsáveis aqui no Missão Vida? Para mim, para mim nunca tive dificuldade, porque para mim ter uma amizade nunca foi difícil, entendeu. E ainda mais sendo uma amizade de Deus, porque na verdade foi Deus que preparou esse lugar para mim, né. Deus preparou essas pessoas aqui para ajudarem eu. É isso aí que eu tenho aproveitado, né. Essas amizades. Porque quando eu saio lá fora, né, eu vejo os tipos de amizades que procuram eu, entendeu. Aqueles que andavam comigo. Mas eu sei que eu não vou ir para o caminho certo se eu continuar com eles. Pastor Jobemar, como funciona o trabalho aqui da Missão Vida? Atualmente a pessoa fica internada conosco seis meses. E após esse sexto mês, ou ela volta para a sua família, ou acaba ainda continuando aqui mais três meses, a gente tentando arrumar um emprego para ela, ressocializá-la na cidade, encaixá-la na sociedade novamente. Até porque não adianta só a recuperação da dependência química dela e ela voltar para a rua sem uma integração social, né. Com certeza. E nós nem temos esse caráter, nessa consciência também de simplesmente passou seis meses e colocá-la para a rua novamente. Não temos. Que tipo de atividade eles desenvolvem aqui? Ah, além do, você fala em termos de trabalho e coisas, toda a manutenção da chácara, eles é que fazem. A parte de corte de grama, de limpeza, toda a cozinha, todos eles é que fazem. Toda parte. Há também um trabalho voltado à religião, ao autoconhecimento? Sim, com certeza. É feito um trabalho também pela psicóloga, reunião de grupo, reunião individual com eles, e além do espiritual, que nós ministramos a palavra de Deus todos os dias. E também, temos também o processo do coaching, que é uma forma de levantar, vamos dizer assim, o astral deles novamente, né. Fazê-los sonharem novamente. Tem uma pessoa que ministra esse curso para eles. Há um acompanhamento médico também dessas pessoas? Ora, médico, nós estamos hoje, devido à falta financeira mesmo, nós levamos, quando há necessidade, levamos para o posto de saúde, e encaminhamos, às vezes, para a Santa Casa, quando mais urgentes. Quantas pessoas são atendidas hoje pela Missão Vida? Hoje nós estamos com uma média de 18 pessoas. Então, estamos fazendo reformas dos quartos. Eu creio que, se tivermos ajuda, nós poderemos aqui, em breve, atender até 40 pessoas. É feito algum tipo de trabalho, pastor, também com as famílias desses internos? Com certeza. As famílias, por exemplo, domingo passado, foi reunião da família. A gente chama da visita, mas antes que eles vão se interagir com o seu familiar, é feita uma palestra com eles, mostrando o que pode, o que não pode, como lidar com eles, quando retornarem para os seus lares novamente. Então, é feito um acompanhamento com eles. Tem um número grande de pessoas que estão sendo tratadas aqui, tem os custos de manutenção da própria instituição. Vocês têm uma ideia de um custo mensal que o Missão Vida tem? Olha, geralmente, em média, é de 30 mil reais. E é bancado, às vezes, pelas doações, pelas ajudas que nós estamos tendo atualmente. E se a gente tivesse mais recursos, como eu disse, daria para atender mais pessoas, porque pessoas batendo a porta todos os dias e nós não temos condições de atender. Há algum tipo de convênio com o município, o governo do estado ou o governo federal? Não, atualmente não. Teve, o ano passado, em 2014, foi firmado a partir de abril, e tivemos muita dificuldade de receber esses recursos. Recebemos seis parcelas. Eram para eles terem pago nove parcelas para a Missão Vida, e estão devendo 30 mil reais, que era a parcela de 10 mil reais mensais, mensal. E eles ficaram devendo para nós, no final de dezembro, 30 mil reais, e nós não sabemos como receber esse recurso. E fez falta para nós. Nós tivemos que desfazer de um veículo da entidade para arcar com os nossos custos que nós tivemos. Para entrar dentro desse projeto, tivemos que levantar, fazer uma equipe, tivemos enfermeiro, tivemos assistente social, tivemos coordenadores, um grupo, uma equipe maior, para nos encaixarmos dentro desse projeto, desses 10 mil reais de recursos, que acabaria suprindo a necessidade, o pagamento de todos eles. E, na falta deles, nós acabamos ficando em déficit aqui na Missão Vida. E nós não entendemos por que que foi cortado também. Não renovaram conosco em janeiro, assistência social diz que não é parte deles, vai para a saúde e fala que não é parte deles. Então, a gente fica igual bolinha de pingue-pongue, para lá e para cá, e a gente não entende. Um trabalho como esse, o único na cidade, sem o apoio do poder público. E nós até pedimos, não só ressacirem o que é de direito da entidade, que foi aprovado, foi lei, deles pagarem esses 90 mil reais, nove parcelas de 10 mil, e pagaram só seis parcelas de 10 mil reais. Então, nós até pedimos que vai vir, num bom momento, essa ajuda, porque nós estamos em reformas de cozinha, reformas de quarto, além da necessidade de profissionais aqui dentro. Então, pedem para a gente se adequar, mas como se a gente se adequa mais sem recurso? É difícil. Então, nós não temos convênio com ninguém. Como o senhor disse, tem uma lei que aprovou esse convênio, foi publicado em diário oficial. O que a prefeitura alega para não fazer o repasse, o pagamento à missão vida? Na época que nós procuramos, foi falta de recurso. Agora, nós não entendemos se era lei, foi feita uma prévia antes de aprovar. Então, nós não entendemos. O que nós pedimos é que nos paguem o que foi de direito, e também, nós estamos abertos a fazer uma parceria com o poder público. Tipo assim, nós temos o lugar, que é um local muito lindo, como vocês viram nas imagens. Então, estamos abertos a fazer parceria para podermos melhorar e atender mais pessoas, que é uma demanda muito grande. Mesmo o convênio não tendo sido pago na sua integralidade, a missão vida, mesmo assim, recebeu pessoas encaminhadas pela própria assistência social para tratamento aqui. Com certeza, e como vocês assistiram na reportagem, um deles é o Tafarel, que terminou hoje, por sinal, os seis meses aqui na casa. E ele, além de outros também, que nós não temos o caráter de mandar embora a pessoa, mesmo sem, por falta de recurso, seja por poder público, ou seja até a própria família, que às vezes coloca aqui dentro e depois nos abandona. Acabou transferindo o problema para nós. E nós não temos o caráter de mandar a pessoa embora. Não fazemos isso. Cuidamos dela. A partir do momento que passou pelos portões, é nossa responsabilidade cuidar dessa pessoa. Para as pessoas que estão nos assistindo e têm o interesse de ajudar com recursos, com doações, talvez também com um trabalho voluntário, tem essa possibilidade? E como a pessoa deve fazer? Com certeza. Procurar o nosso escritório ali na rua Lindo Luz, nos fundos, vai ver o escritório da Missão Vida, e também ligar para o nosso telefone, 3324-8938, falar, olha, eu quero ajudar, eu quero doar um dia lá na Missão Vida, eu quero doar um recurso, estamos aqui em obras, eu quero doar algum material de construção, e venha conhecer, a gente até convida para a pessoa vir conhecer o trabalho. Às vezes houve tantas coisas, tantas críticas, e falar mal até de um trabalho que está sendo com duras penas aí feito, e às vezes críticas que não prevalecem. Então vem conhecer o trabalho, vem aqui, a porta está aberta, nós estamos abertos também a fazer parcerias. Obrigado, pastor. De nada, obrigado a vocês, por essa atenção aí, e nós pedimos ao poder público, eu sei que vai estar assistindo, socorre-nos, nos ajude nesta obra, eu sei que podemos fazer mais juntos, e Deus abençoe vocês. Inácio, nessa reportagem a gente vê o trabalho que a Missão Vida realiza, e as dificuldades, principalmente. Como você, como vereador, vê essa questão da falta do repasse de recursos por parte da administração municipal? Eu vejo essa atitude do executivo, ou seja, da prefeitura municipal, uma atitude muito séria, e que acaba prejudicando uma instituição que vem prestando um serviço relevante, haja vista que, em 2013, salvo o melhor juiz, nós enviamos, por meio da Câmara Municipal, o vereador Lucas Pocay, enviou o repasse do do décimo, 25 mil reais, não veio. Eu também enviei um repasse de 50 mil reais do do décimo para a entidade Missão Vida, isso não ocorreu. E isso acaba prejudicando e muito a instituição. Além do convênio que, segundo o relato dos representantes aqui do Missão Vida, que não foi cumprido, faltando algumas parcelas. O ano passado, 2014, foi feito um convênio com a instituição, um repasse de 10 mil reais mensais, e, infelizmente, nós temos aí três parcelas que até agora não foram quitadas. E esse dinheiro faz falta para a entidade, é uma entidade séria, que tem quase seis anos somente aqui nesse local, mais conhecida como Chacra do Isaac, para você que é telespectador da TV Câmara. E a gente vê, Felipe, que a entidade precisa do poder público. O poder público precisa dar mais atenção a essa instituição. Apesar de a instituição estar cumprindo um papel, que, na verdade, deveria ser dos próprios órgãos públicos, já que se trata de saúde pública e assistência social, e, mesmo assim, a prefeitura acaba não ajudando e fica nessa dependência de doações. É verdade. E agora, você imagina se nós não tivéssemos pessoas com o coração aberto, como nós já tivemos vendo aqui, alguns locais que foram ampliados, a entidade fazendo festa de feijoada, churrasco para beneficente. Então, quer dizer, o poder público tem que olhar as entidades do terceiro setor como um todo, como parceiras. Não como inimigas, como adversários. Não, jamais. E eu tenho visto que a administração da prefeita Belks, ela não tem tratado algumas entidades com seriedade. Basta ver que, aqui mesmo, nesse local, a prefeita nunca veio. Ela nunca visitou esse local. E ela, como chefe do poder executivo, ela deveria conhecer a situação, ver o atendimento, conversar com os internos que estão aqui, vendo, conhecendo a vida de cada pessoa. Isso é importante. Isso é humano. Doações, como as pessoas fazem, Inácio? Você que está por dentro. Conversando aqui com o pastor Jobemar, parabenizar o pastor Jobemar pelo trabalho, a diretoria da Missão Vida. é o telefone 3324-8938. É o telefone para você que queira ajudar a instituição. E eu cobro, mais uma vez, que a prefeitura pague o que está devendo. Temos 30 mil reais que até esse momento, Felipe, não foi pago e a entidade precisa desse dinheiro. TV Câmara. Informação e transparência. Serviço da população.